E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Esse vídeo faz parte dos cortes da participação do Aftermath no Galápagos Spoiler Fest Pocket. Ou seja, a live que rolou lá na plataforma roxinha. E, pô, tu não sabe que o Aftermath está há quase dois anos lá na plataforma roxinha fazendo live todo dia. Vai lá, clica no coraçãozinho pra seguir e escorrega o Prime pra fortalecer a gente. Então, aqui vai ser um trecho da live que participou Davi Coelho, Alan Farias e o Rafael Veri, o Parma, conversando sobre o Spoiler Festival. Também vai ter os anúncios que a gente fez, né? Mas tá divididinho pra você ir só naquilo que você tá mais afim de saber. Mas antes de começar o vídeo, vamos a um papo rápido aqui. O Aftermath tem um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá, digitar por AftermathBG, e escolher qualquer um dos três níveis que já ajudam a gente absurdamente. Em todos eles, você participa de sorteios e do grupo exclusivo no WhatsApp pra ter papo comigo. Então vai lá, procura pela gente e dá aquele fortalecimento. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a mais nova parceira do canal, uma loja online maneiríssima no sul do país, que você pode ir lá, escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra você. A Turlos, que faz camisas iradas relacionadas a jogos de tabuleiro. A Bolsa, pra você carregar seus jogos com segurança. E que eu sorteio mensalmente pros apoiadores do PicPay aqui do canal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, com aqueles componentes 3D bonitão, pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha naquele grupo do WhatsApp dos teus brother. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. Bem, pra gente poder entrar nessa reta final, poder falar sobre esse último jogo que tá chegando, e que eu já falei várias vezes... Eu posso anunciar? Eu posso anunciar? Você quer anunciar? Calma, deixa eu só preparar a boteira aqui na agulha. Eu posso anunciar. Cara, antes de você anunciar, eu tô muito feliz com o anúncio desse jogo, porque um monte... Eu sempre ouvi falar muito bem desse jogo, vários amigos meus. Pô, esse jogo é irado, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar, 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 jogar. Nunca consegui jogar a versão física dele, fui jogar durante a pandemia a versão digital, por causa desses meus amigos malucos em cima dele e tal. E quando eu soube que é o Big Box... Porra, mano. Caraca, então... É tipo assim, é pacote completo. É tipo tu ir pra Cancun, com café da manhã, almoço all inclusive, porra, piscina com barzinho liberado, jantar à noite, tudo incluído. E, cara, pirou minha cabeça. Então, Davi Coelho anuncia e... Deixa o pessoal da Galápagos, o Parma e o Alan falarem, e depois a gente abre o nosso coração. Então, com vocês, Davi, no 3, tá na tela, abre a boca, vai! Nunca achei que a Galápagos fosse trazer esse jogo Magalhães Bastos Big Box. Magalhães é... Tomorrow Blazer... César Maia. Mentira, gente, mentira. Ainda não chegou esse dia. Mas já tá na tela. Já tá na tela. Já tá na tela. Ransa Teutônica, Ransa Teutônica, Big Box. Cara, eu vou puxar aí pra falar dele. Eu comecei a jogar... Quando tudo era mato, eu até brinquei com o Fel esses dias, né? Quando eu cheguei, era tudo mato. O Fel tava aqui, ele tinha plantado mato, né? O Fel tinha chegado antes. O Ransa Teutônica, eu conheço ele praticamente desde que ele saiu. Se eu não tô falando besteira, ele é de 2009. Se eu não tô falando besteira, originalmente. Sim. E eu joguei ele exatamente em 2010. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Eu comecei a jogar em 2000 e 2009, ele foi um dos primeiros. Ele é o tipo de jogo que ele é aquele euro seco. Mas ele tem um negócio que eu amo muito, que é mais ou menos da escola do Kylos, assim. Sim. O jogo depende muito dos jogadores. Ele é um jogo onde os jogadores controlam o jogo totalmente. É um jogo difícil de pontuar. É um jogo difícil de você mapear uma... Ah, não. Beleza. Vou fazer uma estratégia vencedora e vou ganhar. Não. Esse jogo aqui, a mesa conduz esse jogo de uma forma linda. Eu já tive esse jogo na primeira versão dele. Cara, joguei, 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 joguei. Teve uma época que ele começou a valer mais que barras de ouro, né? Como já dizia nosso querido Silvio Santos. Vendi, comprei duas mansões em Miami com a minha caixa e me arrependi, porque nunca mais achei. Nunca mais. Eu falei, cara, que merda que eu fiz ter vendido esse jogo. Eu, assim, galera que me conhece lá na Galápagos, sabe que quando eu vejo os negócios, eu pago altos mico, porque eu sou fanboy. Quando eu fiquei sabendo disso aí, eu dou uma surtada, às vezes, na reunião. Eu lembro que eu peguei esse jogo a caixa física, a última vez que eu fui no escritório, eu olhei e falei, caraca, tá lindo o jogo. Ficou lindo. De profissionalismo rapidinho, né? Não, não, na hora. Não, profissional não existe. Nessa hora, um profissional não existe. Eu sou daqueles que eu dou o gritinho de comemoração. Tipo, uh, uh. E, cara, assim, é muito legal ter esse jogo no Brasil. Eu não tô nem fazendo aquela propaganda do tipo, não, é mais um grande jogo, pô, catarro. Não. O jogo é sensacional, assim, pra você que gosta de euro. Principalmente aquele euro escola, a raiz mesmo, assim, sabe? E depende muito de você entender as nuances do jogo. Primeiro porque ele é um dos bases do Terra Mística. Começa por aí. Sim. Terra Mística bebeu desse leite. Profundamente. Então, assim, esse é o pai, cara. Esse é o pai. Esse aí é o pai. Foi por isso que eu pirei, porra, quando eu fui jogar ele. Porque o Terra Mística é no top 1. Caraca, bicho. Caraca. Agora eu vou passar pra lá pro Parma, senão eu vou ficar discutindo, o fanboy aqui não cala a boca e vira um review do Direto ao Ponto. Fala aí, Parma. Não, não tenho quase muito mais a acrescentar, viu, Alan? Cara, é quase sem palavras realmente esse jogo, né? Quem conhece já jogou, o Alan apontou bem, um jogo de 2009, Euro Moleque, Mundo Galápagos colocou Euro Moleque, posso dizer isso daí, um jogo de cubinho. Quem é Euro Gamer ou quer se... Que você vai potencializando as suas jogadas, né? É um jogo essencial pra você ter. Isso aí. Sim, isso daí mesmo. Você vai dominando. É um jogo pra você descobrir aos poucos. É um jogo que você vai degustando, né? Isso aí. Então, a gente falou de colecionismo agora há pouco, né? Se for... Vamos por... Vamos limitar a nossa coleção. Esse é aquele que tem que ficar, não faça igual o Alan, compre isso aqui, não venda depois, porque depois não acha, tá? Realmente, é o Euro Raiz, Euro... É o creme creme de la creme do cubinho, né? Isso. É o creme de la creme. E a gente percebe realmente que é um jogo de 2009, e se ele ganhou agora uma reedição em 2020, 2019, 2020, agora pela... Trazendo todos os novos componentes, a gente percebe que é um jogo que envelheceu muito bem e ele virou referência. O Alan pontuou também, ele serviu de inspiração ou bebeu o Terra Mística, bebeu um pouquinho dele, mas eu faço até uma provocação, às vezes até falando besteira. Será que ele também não bebeu um pouquinho do Ticket Ride ou do Turning Texas? Olha todo mundo entregando a idade aí, ó. As partes ali de... Fala no jogo, velho, todo mundo entregando a idade. Cara, Coelho, quer falar alguma coisa antes? Fala aí, tu falou pouca coisa, o que tu quer falar? Esse jogo aí tem o fator que o Fel adora, que é abar o amigo. Abar o amigo na aba, é. Eu acho que esse jogo forma caráter, cara. Você como Eurogamer, você tem que jogar esse jogo e você tem que saber perder esse jogo, inclusive, porque você vai perder esse jogo as primeiras vezes que você jogar. Você vai perder e você vai perder porque você vai ter o teu amiguinho que vai tirar a vantagem da tua inocência. Sim. Então, isso vai fazer com que você evolua como ser humano. Formar o seu caráter. O teu caráter. Entendeu? É. Então, recomendação aí. Eu queria saber só o que tem na Big Box, porque eu só joguei a versão daquela caixa horrorosa, né? Aquela caixa azul, nojenta lá, feia pra cacete. O que tem na Big Box? É jogo bom. O Carlos já ensinou isso lá na primeira edição. Não! Joginho feio, velho. Eu sou fã desses jogos do Euro Feio aí. Exatamente. Jogo feio, jogo bom. Ransa Teutônica. Jogo feio, jogo bom. Keyless, versão do Reizinho, feio. Ah, maluco. O que tem na Big Box? Se eu não quisesse, se eu não quisesse ver coisa feia, eu não me olhava no espelho, maluco. Então, eu tô tranquilo, mano. Esses jogos, eu acho que quem ilustrou, é tudo Mona Lisa, né? Todo mundo com aquela cara. Uma cara brazé, uma cara brazé. Assim, você pega... Todas elas. Aquela brazé, todas elas, né? Mas, respondendo o coelho, o que vem no jogo? Vem o mapa da Alemanha, né? Que eu acho que é o normal. Vem o mapa da Alemanha oriental também. Então, você tem regras diferentes na Alemanha oriental. Se eu não me engano, você tem agora uma regra que trabalha um pouquinho também com as rotas marítimas. E você recebe também o mapa da Inglaterra. Então, quem gosta aí do... Até o formato do mapa é diferente, né? Então, o da Alemanha, ele é horizontal. O da Inglaterra, ele vai ser vertical. Mas, além disso, o jogo traz também um deck de cartas que vão ser mais ou menos quase que como contratos que os jogadores vão acabar tendo que cumprir, né? Então, é mais por orientar também, às vezes, uma estratégia inicial pra quem tá começando, né? Mas é isso aí mesmo, cara. É jogo de formação de caráter. Assim, não adianta. A hora que eu começar a falar muito, vocês mandam calar a boca, tá? Pelo amor de Deus. Porque quando eu sou muito fã boy do jogo, eu me empolgo e desembesto a falar, tá? Esse jogo, cara, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi numa joga sampa, o Parma lembra disso aí, hein? Lá no Bob's. Lembra disso, Parma? Lá, meu... No Bob's. O dinossauro do board game lá. Uma joga sampa que era um evento microscópico em São Paulo. Mas que a galera se reunia muito pra jogar jogo pesado mesmo, assim, sabe? Rodava muito jogo bom. E a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que jogo feio, velho. Não quero jogar isso aí, não. Que puta jogo feio. Só que quando eu sentei pra jogar, como bem disse o Coelho, meu, tomei um cacete. Eu não entendi nada do que aconteceu na primeira partida. Os caras me surraram. Apesar que eu aponho até hoje, né? O que eu falo é... Alan, perdei o sol ser quente. Você tá falando duas coisas, óbvio. Mas esse é aquele jogo que, tipo, você vai jogar, vai jogar, vai jogar. E é legal como ele vai entregando camadas estratégicas a cada nova partida. Porque a regra é muito simples, cara. Tipo, ele não tem um mistério de regras. É muito simples. Agora, você entender as camadas de estratégia dele a médio e longo prazo, é onde tá a beleza do game design do Andréas, alguma coisa. Esqueci o sobrenome dele. É muito bom, velho. Cara, eu pirei pelo seguinte. Como eu falei, vários amigos são apaixonados por ele. O pessoal perdeu a linha aqui no chat. Kaká pirou, Geral pirou, Leandro Pires também pirou. Top 10 do Leandro Pires e tal. E... Todo mundo sempre falou, pô, tu tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Joguei a versão digital dele no Tebotopia durante a pandemia. E fiquei de olho grande nele, assim, tipo, pô, que jogo maneiro. Vamos esperar voltar ao mundo normal pra poder jogar com a galera e as versões físicas e tal. Quando chegou o e-mail da Yasmin pra mim, falando, ó, o teu anúncio vai ser esse e o Ransa Teutônica Big Box. Aquilo me apertou o coração porque eu sabia que se naquele momento eu contasse pra algum amigo meu, ia fazer a vida do cara mais feliz. Então, a única coisa que eu pude fazer foi, eu cheguei no grupo e falei, galera, um dos jogos que eu vou anunciar, vocês vão pirar. o jogo é foda. Porra, tá de sacanagem. Qual é o jogo? Segura que é jogo foda que todo mundo vai se amarrar, todo mundo vai querer saber qual é. Só vem, confia que a parada é boa. Eu não dei mais dica do Big Box porque eu tenho certeza que se eu falo do Big Box ia vazar. Porque vagabundo ia procurar qual era o Big Box que o Fabrício não sei o que falou, papapá, papapá. Mas ele era a dica do comércio. e só duas pessoas acertaram. Se eu não me engano, uma delas foi o Carpinelli que colocou aqui no chat no dia que eu falei comércio. Aí eles escreveu no chat caraca, comércio das antigas. Ransa Teutônica, ele botou. Aí eu fiz de que não vi e continuei a fazer minha live aqui e tal. Sacou? Mas enfim, cara, que bom que esse é um euro que o Aftermath atesta o Aftermath fala que é uma parada foda. É isso que a gente estava falando antes que é um formador de caráter. Você vai começar a ver suas amizades de um jeito diferente. Até porque tu vai saber quem é que vai na tua aba e quem vai deixar a tua aba. Porque é o jogo da aba. Tu tem que saber estar na aba do outro ali certinho piriri pororó pra poder ver qual é. E eu acho que o mais bacana de tudo é ter acesso a esse Big Box. Porque se viesse o jogo normal até você conseguir as expansões não que as expansões sejam necessárias mas você já ter um produto com tudo junto já facilita a vida da galera. Ainda mais o brasileiro que é desesperado por expansão. Ninguém vai ter que perguntar agora aqui no chat pro mundo galápagos e as expansões? Vai ter as expansões tal? Vai ter as expansões. Não vai precisar fazer isso porque já está na Big Box bonitinha carregada aí. Beleza?